Manoel Francisco Cali e Chico Calico disse, eu acho bonito o mulato lá na serra do Teixeira roçando mato fechado no despenhar da ladeira ficando roçando cobra na rota da rapadeira bonito, né? aí o Olivo disse, eu sou como roçadeira no rosto de Chitirano se for de ladeira acima, tanto porta como espana se for de ladeira abaixo, voa do cabecida tá vendo que verso bonito como é? e o caba transformar isso duas coisas, que nem o verso é desse jeito e nem era do Chudu era do Manoel Francisco é aí o que ele pode justificar, querendo Chudu que é da zona da mata e do Matuto Cortacana